Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. É que agora, na plataforma do Zero Dúvida, você encontrará cursos de cultura maker e robótica. E então, quer programar um futuro incrível para o seu filho? Então presta atenção no recado que o Wilson e o Charles têm para você. O que é o Olimpíada do Saber? Olimpíada do Saber é um programa de cursos que é sistêmico e evolutivo. O que é isso? É algo que vai te levar do início, do básico, até você chegar a uma micro certificação. O que é que o mercado precisa? Não existe hoje quem não domine a tecnologia. Então, o nosso objetivo com este programa, o Olimpí Maker, é fazer com que você seja inserido nesse mercado de tecnologia. Como e por que surgiu o Olimpí Maker? Avaliamos diversos cursos que ofereciam para os alunos o ensino de tecnologia e vimos que muitos não entregavam o que estavam oferecendo. E aí tivemos como objetivo oferecer algo real, verdadeiro, que possa fazer com que o aluno chegue onde quer, sabendo como vai chegar. Esse é um dos grandes objetivos que fez a Olimpíada do Saber buscar a Adoro Robótica, que é uma referência em educação tecnológica para crianças, jovens e adultos. Quando nós levamos essa ideia, a Adoro Robótica, na pessoa do seu diretor, Charles Esteves, tivemos uma receptividade imediata, pois ele entendeu que, além do alcance social, nós poderíamos levar algo de muita qualidade para as classes menos abastadas. Isso foi o início para nós fazermos o programa Olimpí Maker na forma presencial dentro das escolas, antes de ter chegado a pandemia. Mas aí tivemos, infelizmente, a chegada dessa situação, vamos dizer assim, inesperada, o que fez com que a gente refizesse toda essa estratégia, quando trouxemos para essa parceria a plataforma Zero Dúvida. E aí foi um trabalho enorme para redesenhar tudo o que seria oferecido de forma presencial, agora de maneira online. Mas um dos grandes objetivos e que nós vamos oferecer é altíssima qualidade com preços aviltantes, com preços nunca vistos. E vocês vão ter oportunidade de comprovar isso. A Olimpí Maker Online, ela teve um grande impulso por essa junção, que juntou-se a Olimpí Code, a Adoro Robótica, já desenvolvendo a Olimpí Maker, e a plataforma Zero Dúvida, o que dará uma grande capilaridade. E vamos levar esse saber a todos os cantos do Brasil. Essa que é a grande verdade. Oferecendo o que é real. Fazendo uma sequência para que o aluno possa entender de verdade o que é o mercado de tecnologia, o que é o mercado digital, o que são as ferramentas, onde ele pode chegar. Porque hoje, quem não dominar essas técnicas, infelizmente, não terá condições de se estabelecer no mercado. Nem como aluno, nem como profissional, e muito menos como empreendedor. Quais são os diferenciais da Olimpí Maker? A Olimpí Maker tem no seu corpo de direção profissionais de extrema competência e experiência, que cumprem o que prometem. Isso pode parecer simples, mas é muito importante. Porque hoje, todos nós temos acesso à internet, e ao você clicar lá, você verificará vários cursos parecidos com o nosso. Mas será que vão entregar o que realmente prometem? Será que vão fazer com que você aprenda efetivamente o que vai usar no futuro? Isso é muito importante, porque muitos copiam o que está aí. O professor Charles Esteves e a professora Anne Caroline são pessoas extremamente experientes neste segmento. Premiados com uma experiência de sala de aula extrema. Nós trouxemos tudo isso para juntar na Olimpí Maker Online. E você vai enxergar que é um degrau após o outro. E ao final dessa escadaria, tem as micro certificações. Um programa que pouco é conhecido no Brasil. Isso é uma ideia trazida dos países mais evoluídos, que com um curso muito ágil, muito rápido, muito objetivo, dará a você uma noção muito clara do que você vai poder fazer no segmento de tecnologia. Onde um aluno Olimpí Maker pode chegar? O que ele pode conquistar? Existem duas linhas muito claras. A primeira, os melhores alunos, ao concluírem uma das micro certificações, poderão ser indicados a empresas parceiras, principalmente da Olimpíada do Saber, junto com o CIE, mas também da Adoro Robótica e da Plataforma Zero Dúvida. Porque todos hoje buscam jovens de qualidade para integrar os seus quadros. Uma segunda opção é você ser um profissional liberal, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo qualquer resultado para o mercado digital. Isso hoje está sendo cada vez mais utilizado pelo mercado. E temos jovens, muitos jovens, com idades que a gente nem imagina quanto, como o jovem Pedro, lá do México, que com menos de 12 anos já é milionário. Porque está dentro dele onde ele queria chegar. Ele juntou o conhecimento que foi passado a ele e começou a desenvolver aplicativos, jogos, e hoje ele tem esses jogos em todo o mundo. O que nós queremos, através do Olimpí Maker, é que você entenda como se constrói uma jornada, seja para jogos, seja para aplicativos, seja para outro, qualquer tipo de utilização da tecnologia. Na qualidade de diretor da Olimpíada do Saber, eu tenho contato com muitas escolas, com milhares de alunos e vi muitos cases de sucesso. E posso afirmar a você que o sucesso está dentro de cada um. É preciso determinação, garra, é preciso o ensinamento de qualidade e hoje, principalmente, um conhecimento de tecnologia, porque sem isso nada se faz. Naturalmente, eu sou de uma outra época, onde nem existia a utilização de tecnologia de computador, assim como o professor Charles Esteves. Mas nós tivemos que nos adaptar a essa realidade, porque isso move o mundo. Não tem como você não ter este conhecimento. E nós, da Olimpí Maker, estamos preparados, prontos para te chegar, para te levar ao sucesso, para fazer com que você conquiste o sucesso. Então, gente, é preciso determinação, garra, um bom conhecimento geral e procurar entender conosco, fazer todos os cursos que te levem até as micro certificações da Olimpí Maker. E isso é só o início, gente, porque tem muito mais coisa vindo por trás disso. Estejam conosco, vocês vão gostar do que nós vamos apresentar. Com seriedade e um abraço para vocês. Não é isso, professor Charles? Meu nome é Charles Esteves, sou engenheiro mecatrônico formado pela UERJ, também fundador do Adoro Robótica. É uma empresa de tecnologia que atende escolas, empresas, jovens e adultos. Essa empresa tem a preocupação de trazer essa tecnologia acompanhado e de forma bem precisa com o uso do pedagógico. Então, a nossa preocupação em relação à utilização de tecnologia e apresentar de forma clara e objetiva para esse aluno o uso da tecnologia é que faz a diferença do que nós fazemos. Nós iniciamos a fundação da empresa em 2001 com uma preocupação de trazer para o Rio de Janeiro algo que só existia em alguns outros estados. Então, nós não tínhamos robótica, nós não tínhamos educação maker, nós não tínhamos eletrônica e programação de forma efetiva dentro das escolas. Então, a Adoro Robótica é pioneira nesse caminho de trazer esses elementos para dentro das escolas. Isso é um caso que trouxe um sucesso para que as pessoas e as escolas e os diretores nos conhecessem de forma mais profunda, exatamente porque a gente partiu do processo inicial. Então, viramos referências em alguns casos. A Adoro Robótica, nesses 20 anos, conquistou diversos prêmios e reconhecimento em diversas áreas. Dentro da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde ela teve destaque em vários torneios regionais, estaduais e nacionais. Prêmio Inovar para Crescer da Associação de Comércio do Rio de Janeiro. Make Fair, que é uma feira que esteve aqui no Brasil inicialmente em 2018, onde o primeiro convite que surgiu para a Adoro Robótica foi um dos projetos que nós criamos, o Cubit. Então, a partir disso, o Cubit virou referência dentro de kits educacionais dentro da área de robótica. E a partir daí, a Adoro Robótica só cresceu e evoluiu dentro da criação e preocupação dentro do pedagógico e o uso de tecnologia. E criou vários outros projetos. E já temos a versão 2.0 do Robolat, que vai ser um sucesso logo, logo dentro do mercado. Trabalhamos também e temos uma preocupação, como eu disse, dentro do pedagógico. Então, nós temos o nosso próprio material pedagógico criados e utilizados por grandes escolas. Então, nós temos um programa chamado Code for Kids, onde esse material pedagógico já é iniciado desde o pré-2, do pré-2 até o ensino médio. E agora, dentro de uma preocupação social que nós tivemos e dentro de uma abordagem de conhecimento com a Olimpicoat, nós, junto com a Olimpicoat, criamos o projeto Olimpimaker, com aspecto social para que pudesse atingir a todos os níveis da sociedade. Então, quer dizer, trazer tecnologias de baixo custo para que possa atender a todos. E agora, com a nova parceria da Olimpimaker com o Zero Dúvida, nos permitiu trazer para todo o Brasil, para que a gente possa atender e levar um pouquinho desse nosso conhecimento a todos no Brasil, em vários cantos do Brasil, nós lançamos o Olimpimaker online. Eu, como diretor pedagógico da Olimpimaker, em parceria com o Zero Dúvida, levamos a vocês cursos com altíssima qualidade a preços acessíveis. Sejam bem-vindos ao Olimpimaker e ao Zero Dúvida. Legenda Adriana Zanotto